Simplesmente chocante, que lavadeira linda, 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 linda essa libélula, linda. Se ela ficar parada aqui o tempo suficiente para eu poder filmar ela, muito linda. A cabeça dela é meio esverdeada, as asas são transparentes. O corpo é cintilante, um azul cintilante, é muito legal. Muito legal mesmo. Será que está dando para ver a cabeça dela meio esverdeada? Está sim, não está? Linda. Está aqui fixada na parede de um jeito. Engraçado, me aproximei, nem ligou. Muito legal. Eu, como sou um péssimo cinegrafista, já ataquei até o dedo na frente da lente aqui. Mas o importante é registrar esse bichinho aqui. Existem não sei quantas espécies dessas lavadeiras, muito interessantes. Só é possível ver as asas dela, porque na ponta das asas tem umas pintinhas pretas, porque senão passaria imperceptível. Muito legal. Pena que ela não se mexe para dar um espetáculozinho assim para a gente, mas ela está viva, está vivinha ali. Muito legal. Poderia mexer nela aí, mas para ela se mexer, mas não vou atrapalhar ela não. Deixa ela aí, fazer o... seja lá o que estiver fazendo aí. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.